Música Para amar, para adorar, para servir, para infundir o teu amor que sai em mim E falar ao mundo inteiro que esse amor é verdadeiro Deus, usa-me, sou o teu, ou faz-me negar meu erro, tomar a cruz e seguir-te Oh, Deus, me faz conhecer-te mais, voltar primeiro, de volta ao princípio Pode o mundo passar, tanta coisa mudar, mas de uma coisa eu sei muito bem Eu só pertenço a Cristo, e Ele me criou pra isso Para amar, para adorar, para servir, para infundir o teu amor que sai em mim E falar ao mundo inteiro que esse amor é verdadeiro Deus, usa-me, sou o teu, ou faz-me negar meu erro Tomar a cruz e seguir-te Oh, Deus, me faz conhecer-te mais, voltar ao primeiro amor, de volta ao princípio Deus, usa-me, sou o teu, ou faz-me negar meu erro, tomar a cruz e seguir-te mais, voltar ao primeiro amor, de volta ao princípio Oh, Deus, me faz conhecer-te mais, voltar ao primeiro amor, de volta ao princípio Oh, Deus, me faz conhecer-te mais, voltar ao novo amor, de volta ao fim Oh, Deus, me faz conhecer-te mais, voltar ao primeiro amor, de volta ao fundo